Música Fique de olho com a sal E aqui está o Wizard O Wizard é o seguinte, se você quer aprender inglês, vem pra cá E eu estou aqui com a proprietária, a idealizadora São mulheres que fazem a diferença E por que Wizard? Por que a aula de inglês? Me conta Bom, hoje em dia é fundamental ter um segundo idioma Não é mais um diferencial no mercado de trabalho É uma prioridade Então a gente vem com uma metodologia totalmente voltada Ao aluno sair do curso preparado para o mercado de trabalho Desenvolvendo a fala As quatro habilidades Leitura, audição e escrita Com o material específico da marca Todo preparado para o aprendizado do aluno Temos o recurso tecnológico também Para auxiliar o aluno a praticar o idioma fora da sala de aula Temos a caneta que fala inglês Que é o nosso grande diferencial também Que ajuda o aluno a desenvolver a pronúncia E a audição também Que bacana Vê só que as mulheres elas são É um mundo, nós Nós conseguimos trabalhar No nosso trabalho secular Em casa, em vários lugares E eu achei muito interessante Essa confraria das mulheres da praia Porque em inverno, em Tramandaí A gente não tem muito movimento Mas quem disse que a gente não faz o movimento A gente faz acontecer E aí, como é que está lá? Tu trabalha junto com ela? Como é que me conta? Então, nós montamos o plano de estudos De acordo com a necessidade De cada um dos nossos alunos, né? Tu é teacher? Então, eu sou consultora comercial Eu monto especificamente o sonho, né? Junto com o aluno, o sonho O objetivo dele Para que ele tenha uma experiência inesquecível E realmente o que ele precisa para estar Hoje, aí, para desenvolver mercado de trabalho Área profissional Pronto para o mundo, né? Que lindo, que bom E vocês têm quantos alunos hoje lá? Temos quase 200 alunos Assumimos a escola agora em março Está em nova direção E só tende a crescer Ah, importante Sobre nova direção Desde quando a Wizard está em Tramandaí? Desde 2013 Isso, nós assumimos este ano Parabéns, meninas Continue com esse trabalho lindo em Tramandaí Desenvolvendo pessoas E como tu disse É fundamental Saber mais uma língua E principalmente inglês Né? Então, parabéns E nós, com certeza Vamos lá visitar vocês mais vezes Para saber Para conhecer a escola Né? Obrigada Isso mesmo Então, tá bom Obrigada Obrigada Esperamos todos lá Para conhecer a escola Participar de uma aula experimental E viver essa experiência Você pode fazer uma aula experimental Bacana Então, tá Um abraço, gurias Foi um grande prazer E o nosso passeio continua E eu cheguei aqui na Casa Viva Olha só que legal Criativo E eu estou com a Berê A Berê é uma simpatia Uma querida Obrigada E cuida, gente Dos ambientes Da nossa casa Da nossa empresa Né, Berê? Conta para nós Meu trabalho é mais focado No resgate das memórias Heranças de família Lembranças de viagem Que às vezes as pessoas Não sabem onde colocar isso Ou tem guardado E eu acho que precisa ser Preservada essas memórias Com certeza Gente, vocês viram a riqueza De tudo isso que eu estou mostrando Para vocês E que são mulheres empreendedoras Mulheres que realmente encantam Eu, olha só o trabalho da Berê O quão importante é A gente às vezes faz as viagens Né, Berê? E guarda as fotos Ou até nem revela E a Berê vai lá E faz um trabalho lindo Então, gente A Berê vai dizer Onde vocês encontram ela Eu trabalho no sistema home office Então vocês têm que entrar Em contato comigo Eu vou no local Tiro as medidas A gente conversa Faço orçamento E assim a gente prossegue Entendimento personalizado, Berê? A pessoa nem precisa sair de casa? Não Não precisa sair de casa Que delícia, Berê É bem legal E aonde que a gente te encontra? Tu tem página no Insta, no Face? Tenho, no Insta, no Face É casaviva.home E eu tenho também e-mail Tem, pode me chamar pelo Whats também E-mail, Whats Anota o Whats dela É 51999755358 Por favor, gente Vai ficar linda a casa de vocês lá E o ambiente do trabalho Berê, foi um prazer falar contigo Parabéns por essa criatividade Por essa ideia Que é tão importante A gente ter pessoas como você Que cuida disso Cuida sempre disso pra nós Tá, obrigada E pra minha alegria Nós saímos do ambiente Que é casa E chegamos aqui nessa delícia Que é falar sobre pet Mari Lise Bueno A Mari Lise Gente, é uma empresária Que eu admiro muito Entramando aí Porque ela tem a Sopatas E ela vai falar um pouquinho Dessas Sopatas De tantas novidades Que ela tá trazendo aí Pra esse mundo pet É um prazer ser entrevistada Pra vocês Eu também te admiro Nós nos amamos, gente Não adianta É, a gente já é amiga, né É meu mar, é meu mar E ela é meu sol, né A gente sempre brinca Bom, a Sopatas já é um projeto De oito anos, né E eu tô sempre buscando novidades E o mundo pet Realmente ele não para, né Ele tá sempre com muita novidade Desenvolvendo E eu tô sempre me atualizando Sempre atrás Pra trazer aqui Pra Tramanda aí, né Não é porque a gente é interior E sul, enfim Que a gente não Tem que estar por dentro De todas as novidades Do mundo pet Então eu faço questão De estar aí Sempre prestando um trabalho Com muito amor e carinho Porque realmente É uma paixão que eu tenho Eu amo o que eu faço E eu faço com amor Então a Sopatas Ela presta serviços De banho Tosa Hidratações Cortes de um Enfim Uma infinidade De prestação de serviços Relacionadas A estética animal E também a gente tem Produtos pet Roupinhas, né Tudo pra atender Medicações E agora eu tenho Uma novidade Que eu tô fazendo Uma formação Em pet Coach Que é o estudo Do comportamento Canino, né Quando a Mari me falou Desse tema Eu fiquei encantada Eu digo Pet Coach Como é isso Então assim Eu tenho uma gata Já tive cachorros Hoje eu moro Em um apartamento Eu tenho uma gata E eu levo a gata lá Gente E eu entro lá Dentro Onde os cachorros São banhados E eu fico muito feliz E passo sempre O feedback pra ela Mari, eu te admiro Porque o que tu fala É o que acontece Porque eu vejo o carinho Que é dado Aos bichinhos peludos Eu falo Nossos filhos de quatro patas É verdade É os filhos de quatro patas Que nós tratamos Porque eu também tenho Os meus filhos de quatro patas Apesar de ser mãe De uma menina linda Então a gente vive Nesse mundo Perte 24 horas Porque a gente tem Um hotelzinho também Precisamos Serviço de creche Hospedagem Caminhada Serviço de dog walker Adestramento Então se tu quer viajar Não tem onde deixar O teu bichinho Quer deixar ele Com bem estar Tranquilo e bem cuidado É só Deixar nas sapatas Deixa lá Que final de semana Que eu vou Eu dou muito carinho Para os peludos lá Mas assim Mari Esse ramo pet Ele está Bastante em alta Porque realmente A gente começa a observar Que esses animais Fazem muito bem Para a gente Com certeza Os animais Eles têm um propósito Na vida das famílias E tu tem algum projeto E tu tem algum projeto social Em relação também Ao teu trabalho Junto à comunidade Agora nós estamos Com a nossa orla linda E a gente quer Com certeza Levar o pet Para lá E o que que tu Tu pensa em contribuir Nesse sentido Tem pensado Ou eu que estou Te dando uma ideia De repente Para te fazer Um trabalho Assim social Para que a comunidade Vá lá E junte A sujeirinha Do seu bicho Porque gente Eles não vão conseguir tirar Então é importante Que o proprietário Dono Tenha essa consciência Com certeza Nós temos que educar Os proprietários Sensibilizar muitas pessoas Com relação ao abandono Também Eu fui idealizadora De uma ONG Que existe hoje Em Tramandaí Eu dei início A esse trabalho Lutei muito Luto ainda De certa forma Contribuo Faço a minha parte Mas eu tenho projetos Sim Para acabar Com maus tratos Principalmente Eu me preocupo também Não só com cães e gatos Porque pets Hoje São Uma infinidade de pets Que hoje as pessoas tem De vários tipos Pode ser um coelhinho Um hamster Enfim E eu me preocupo muito Com os cavalos Também sabe Eu me preocupo muito Com as carroças Então é uma coisa Que eu tenho um projeto Porque hoje já existe Uma preocupação Maior com animais E tem pessoas Ajudando mais Os cães e os gatos E eu acho Que os cavalos Os equinos Estão precisando mais Da nossa atenção Ou seja É um apelo É um apelo mesmo Uma coisa que me incomoda Bastante no mundo Ainda É a atração animal Eu tenho essa preocupação Por trabalhar Por paixão Com bichos Eu sou totalmente Contra maus tratos E totalmente a favor Do bem estar Do estudo Que o bem estar animal Ele é uma ciência E eu estudo muito Sobre isso Me interessa muito E eu quero lutar Até o fim da minha vida Por isso Mari tem até terapias Que se fazem com cavalos Gente eu amo A dar cavalo Eu adoro cavalo Só que claro A gente fica aí Na torcida Para que pessoas Se mobilizem Porque ninguém faz Nada sozinho Tu cuida de uma parte O outro da outra Mas o importante É a gente incentivar E sempre quando A gente vê Observar Também contribuir Vamos sensibilizar Realmente quem ainda Não entendeu esse recado Nos unir E não tenham medo Pessoal De denunciar De lutar Por aquilo Que vocês acham Injustos Animais Indefesos Assim como Crianças Idosos Porque sempre Tudo que é mais Indefeso Assim Para a gente A gente tem que A gente não pode se calar Tem que ter um olhar Que olha Um olhar que enxerga Gente É isso aí Mari e esse evento Aqui Que lindo Que bacana Quarto ano Primeiro ano Que eu venho E quando eu ouvi As meninas lá No meu escritório Falando sobre esse evento Que é Para promover Um network Mulheres Empoderadas Saindo Hoje Saindo do seu lar Da sua casa E também empreendendo Junto A comunidade Gerando renda Gerando emprego Poxa Que bacana Por isso que eu estou aqui Mari Incentivando Através da fala Da comunicação Porque Fiquei muito feliz Com o convite Do site Tendências Porque eu falei assim Gente Com certeza Nós temos que ter Esse gatilho De poder Se empoderar Uma outra Com certeza Mulheres unidas Empoderadas Estamos cada vez Crescendo mais Empreendendo mais Estamos acreditando Mulheres seguras E nós transformamos O mundo Com a nossa Arte Isso é um dom Da mulher Desculpem os homens Mas nós realmente Fazemos a diferença Gente Vocês viram que eu parei Aqui Mas Beijo grande Para ti Minha amiga Minha empresária Eu Eu sou tua fã Tua fã Pelo teu trabalho Por quem tu é Por quem tu é Continue assim Deus te abençoe E que o sol Sempre brilhe Lá no teu mar Ei o que tu é Tua fã Tua fã Tua fã Tua fã O que é isso?